Eu justo, aquela porcaria está a mear. Vamos agora almoçar o sushi. Um que eu ainda não comi. A minha tia faz anos. Anda, dá, bora! A minha tia faz anos, então ela decidiu comer-nos o sushi. Eu já vos mostro qual é. O Fukushima. Como é que se chama? Não tenho a certeza. Eu já experimentei muitos restaurantes japoneses. Mas ainda não experimentei este aqui. Por almoço, nove e noventa. Como comer sushi? Eu sou um fofete. Ele é um fofete. Ele é que é um fofete. Eu sou um fofete. Eu vou cheio do restaurante. Gosto deste tipo de preço. Gosto mais de Nagoya. E bati com a cabeça de tal forma ali de lado que me dá a doer. Talvez... Talvez... A comida... Quatro pontos. E o ambiente... Olha! Pá e três também. Dá para ver? Não é. Onde é que vamos agora, Beca? Vamos à praia. Bequinha, à praia! E eu vou ter que levar a minha compacta. Porque se é essa que ir na areia... Olha, pronto! Mas esta aqui não pode ir na areia. Não sei como é que é o áudio e a qualidade desta câmara. Peguei nela a impressada da minha tia. Que esta é a prova de água e de areia e não sei o quê. Enquanto eu não compro uma GoPro, Eu vou usar hoje esta câmara. Aqui pelo menos na pareia. Mas na pareia. Para lá. Caralho do meu peito. O primeiro mergulho deste ano. Bora! Vá Nené! Está tão gelado! Ah Nen, fica aqui! Tchau, tchau! 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 Asadas, as mãos sentem um pouco mais rápido! Querem-as mãos me acrescentar em frente a frente? Querem de elas a ter uma greeting ou se inscrever? Quer dizer, acho que eu te refiro, não sei se o seu suficiente. Vou deixar uma garota aí. Não sei se eu acho que é, de um interesse. Quer ir lá ver que a gente vai hoje, vai! Querem lá ver que as alas vão ter rápido? 1, 2, 3 Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida